Galera, fica atento que essa semana ou semana que vem eu vou mostrar o rosto no canal num vlog, mano Então se inscreve, ativa o sininho e me segue principalmente no Instagram Que ainda dá tempo de você fazer perguntas, mano, pra você aparecer no vídeo, beleza? Bora lá Fala galera, beleza? Então, mano, aqui é o Paulo Hoje eu tô gravando o início do vídeo porque eu sou muito top, tá ligado? Mentira, mano, é porque tá tendo obra lá na casa do Luiz Mas então, mano, hoje o vídeo tá muito top, velho O Maurício e o Lu... e o... É, o Maurício e o Luiz conseguem ficar... dar o rei de ser banidos, mano, você acredita? Mano, assiste até o final que tá muito top Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, por favor, por favor E ativa o sininho, segue nas redes sociais e agora abenha pro vídeo que tá top Oba! Oi, Mau, oi, fala Eu tava fazendo essa ponte aqui e aí eu olhei pra baixo e eu vi que tinha aqueles quatro blocos lá Sei, sei E aí eu lembrei que, tipo, foi ano passado ainda Que um amigo meu me contou que aquilo lá crasha o servidor Tipo, é um bug muito louco porque são quatro camas em bloco muito pequeno Como assim, né? Tipo, chega lá e se você quebrar a crasha? É Vamo! Clã, tamo aqui na partida agora, Maurício Torce pra ninguém te ligar bem na hora cá, tá bom? Ó, ó, agora que o Luiz já sabe A gente vai fazer o seguinte A gente vai proteger a cama E vai pro meio, basicamente Que custa quatro ouro o negócio, né? Mas vamos tentar destruir a ilha do lado só por garantia, tá bom? Tá bom, eu vou lá então Ok Tá, já comprei um negócio aqui pra proteger nossa cama E a gente vai destruir nessa ilha Daí é só a gente ir pro bug e GG, daí Também, eu tô ligado que não pode ter muita pessoa, senão, tipo, dá ban, não é? É Então a gente tem que, tipo, deixar com pelo menos Sei lá, oito players a partir Não tem que, tipo, quatro times ser eliminado Tem ninguém aqui? Vamo lá Ó, a cama do azul já foi Tá, então ele já vai eliminar do amarelo, isso é bom, né? O amarelo já foi? Já Agora é só destruir eles de vez, então Nossa What? Elevei o hit que eu voei, Maurício Você conseguiu matar eles? Não, não Cara, eu levei um único hit Nossa, foi muito estranho, ó Tipo, não é estranho o Hike Foi, tipo, muito azar Sim Tá, vai fazendo aí, então Que eu vou lá pra rosa Aí eu destruí ele logo Pra não... Pra não ter o risco dele destruir nessa cama Hum, verdade Aí você vai botar o obsidian na cama? Acho uma boa, né? É Tá Mano, não sei, acho que pode dar ruim, não sei, eu tenho medo Eu já tô no meio, agora é só pegar o Esmeralda, é suave Ah, eu caí no Void Toda hora que você cai É, vai dar pra colocar aqui, ó Dois Cadê? Cadê a Esmeralda? Aqui, quatro E agora é só pegar mais duas Tá Aí, eu assustei Ó Consegui a Azul de Esmeralda E eu tô no meio Só que tem um problema Eu não tenho blocos pra voltar Você pode me buscar aqui? Quantos blocos? Puta, posso Tá Você pegou o diamante aí também? Peguei, seis Sete, na real Opa, forja Tá Aqui, eu Vem cá Nossa, por um bloco que eu não posso fazer o parkour? Um bloco, sério Né, não era um bloco, pelo jeito Ah, o bloco desliza, faz aí, vai logo Vai, vai Ah, isso é muito chato Dá mais um aí Era pra ver se você ia atrapar Nunca se sabe, né, mano? Tem melhor prevenir do que negociar, né? Cadê? Ó, sempre que eu sabia o que faz pra ter esses cubão assim em cima dele Eu acho uma bonita É... no lobby É no lobby? Uhum Top Uh Ô, nosso vizinho tá com a Endstone Endstone distrai com TNT? Distrai, né? Endstone? Aham, mas tem que tá encostada a TNT Só Eu vou ali destruir eles, então Beleza, eu tô comprando TNT pra destruir nossa cama É muito estranho eu falar isso, sério Cadê? Nossa, eu coloquei tudo errado a TNT, vai faltar Quer ajuda pra destruir eles aí? Ou não? É, não, Stano vai já Na verdade o cinza tá ajudando já Ah, então suave Cadê? Falta quem destruir Ó, a gente tem... Destruir mais um time, acho que dá já, hein? Tá, o rosa já foi de E.P. Esse aqui é você? Uhum Ah, então já dá pra gente ir Bora voltar pra nossa ilha lá Tá Tá, já tem pouco time Ó, o azul tá na nossa ilha, mano Ah, não Tira ele de lá Tá Ui, você já veio de caçar aqui na ilha, mano Ele é muito L Não foi muito fácil É que foi muito fácil mesmo Tipo o pessoal do vídeo viu Eu parei de irritar ele uma hora Tá Tá pronto já? Você tem um balde de água, tudo certinho aí? Tô comprando um treco, só de zoeira Pronto, eu comprei três armadilhas pra quem tentar invadir nossa ilha, só de zoeira Blocos e água Tá E comprei uma... Eu queria comprar uma Iron Ball também, mas não deu Tá, claro que tu contou Vamos É muito estranho, né? Eu tenho água, relaxa A água vai ter que ser com você Se você quiser não colocar blocos assim que se me... Mal, isso, você me bugou Mal, eu tô bugado Você me bugou, Mal Você me bugou, Mal Meu Deus Meu Deus Relaxa, a gente ainda tem cama pelo menos Meu Deus do céu Ai, foi mal, desculpa Relaxa, relaxa, relaxa Calha aí A gente tem que entrar no baú? Não, eu tentei que esperar conseguir ouro Tá bom, a gente tá vindo pra nossa ilha Cuidado Deixa ele vir, gente, se matar a gente a gente pega ouro pelo menos Eu não sei o que ele quer com a nossa ilha, mas ele não consegue nem destruir a nossa cama, né? Mas tá Você tem bastante ferro? Tenho 28 Saca só Fica vendo, fica vendo, fica vendo Você vai usar Fireball, né? Ainda dá pra usar? É, bora Eu vou distrair ele aqui, vai Falta mais três ferros, calma Vai, gera, por favor! Ah, ele largou uma TNT na própria ponte Ah, eu já consegui a água também Ele foi embora Foi? Ah, que chato Então vamos lá, vai Eu já consegui a água Ah, beleza Vamos então Olha, ele tá TNT zendo agora Fui eu agora pra atrasar ele Ah tá Vem, 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 vem Tá conseguindo vir, né? Loooooooow Loow 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 Luiz, você não acredita O que? Você não quer no Void, né? A cama sumiu A cama sumiu? Sim E agora? Oi, Mauro, oi, fala Eu tava fazendo essa ponte aqui E aí eu olhei pra baixo e eu vi que tinha aqueles quatro blocos lá Sei, sei E aí eu lembrei que, tipo, foi ano passado ainda Que um amigo meu me contou que aquilo lá Cracha o servidor Tipo, é um bug muito louco porque são quatro camas Em um bloco muito pequeno Como assim? Tipo, chega lá e você quebra a cracha? É Vamos Tá bom Tá, você tem água? Não Vamos no meio, tem um cara vindo na nossa ilha que eu meti uma tele Beleza, eu vou pegar mais bloco aqui Matei ele Tá Eu vou começar a fazer uma ponte pra aquela mini ficha ali E aí depois a gente vai pro meio Mas tem que ser rápido que os cara tá vindo pra nossa ilha já Tá Tá, eu comprei muito negócio, só falta água agora Cadê tu? Esse é você? É É Tem um vermelho aí Vai, 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 pode, 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 pode Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, deixa eu ver Ih, verdade Tá, mano é gostado com essa textura cagada Tá Vou matar esse vermelho, vamos matar ele Ele deve estar com bastante esmeralda Então por isso mesmo eu quero matar ele Sim Morre aí, Rabicó, vai Matamos, beleza Boa Agora tem que voltar pra nossa ilha E comprar... Nossa, ele tinha oito A gente pode comprar água e descer ou comprar enderpeel Eu acho que é algo mais legal É que eu acho que se a gente usar enderpeel a gente não consegue voltar Hum, é, vamos de água então Você é o verde? A gente é o verde? Não, tem um verdinho pra nossa ilha Não, a gente é branco Que coisa é que eu quero trazer uma esmeralda? Hum, eu já tô na nossa ilha Tá Os cara tá focando a gente, né, mano? Não é de hoje Não é de hoje? Cadê? Onde tem que comprar água? Custa ouro água, Maurício Ai meu Deus, sério? Destrói a nossa cama, hein? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Mata ele aí pra destruir nossa cama É pra destruir a cama? Eu vou colocar a obsidian Ele não tem mais... O que? O cara não tem mais cama? Pronto, protegido Cadê a cama dele? Não sei Eu preciso de ouro agora Ai, comprei quatro ouro Aqui, aqui, água Vamos pro meio Bora Tá, agora eles estão destruindo a nossa cama O que? Só deixa eu pegar mais uns bloquinhos aqui Tá, peguei dois packs de bloco Ai, eu vou pegar um pouquinho mais Ai, pronto Tá, eu tô esperando Eu peguei um balde de água só pra... Não, não, só, só, só Vamos embora crashar a Hypixel Será que dá bom isso? Provavelmente É um bug, né? Faz sentido Achei que tá bom de colocar água Amigo, o cara tá cheatado O que? Cadê? O verde? Esse loser noob minel tá cheatado Aham, me matou Ele me ignorou por algum motivo Ele tá ali, ele tá me vendo Mas ele não faz nada Ele literalmente... Ele tá me ignorando Será que você bugou e tá invisível? Acho que não Será? Não, eu tô me vendo Eu acho Você tá me vendo? Eu tô te vendo Ih, tem negrana saída Acho que bola de fogo não funciona Obsidian Cadê? Você vai vir aqui pra descer também? Aham Ó o vermelho ali Te vinguei mal Bom, adiantou o serviço Mas eu matei ele Ai, ai Calma Calma Calma, não quebra a cama Espera aí Tá Tô aqui Tá Tá bom Mal Então quer dizer Se a gente quebrar Uma dessas camas aqui Que tá no void Do mapa do Hypixel A gente crasha ele É isso? Sim Você tá pronto? Tô Ok Calma, calma Deixa eu tirar umas print pra Thumb Quer atender o telefone antes Ou tá tão suave? Eu quero atender Não, não, não Alô Mentira Oi E aí Tudo bem Ele ainda não percebeu, galera Aham Mano, ele vai ter que vir de novo Que mapa que é esse? Meu Deus Não, relaxa Tá tudo bem Mário do telefone, galera Galera Eu tô aqui só pra avisar Que tipo Eu não gravei final de vídeo Porque tipo Eu gravei esse negócio Tipo jogando com barra de madrugada Então eu não sabia que ia virar um vídeo Né, nada do tipo Por isso que a gente tava tão louco assim No vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado E é nóis E desculpa qualquer barulho Tipo, tá tendo uma obra aqui do lado É nóis Uou Tá tendo uma obra aqui do lado